O que nossos filhos estão lendo? O que nossos filhos estão lendo? Autores incrédulos? Literatura com fascinação satânica? O que o Espírito-Profecia e a Bíblia dizem sobre isso? Meu nome é Valdomiro Polidório, sou professor universitário de literaturas de língua inglesa. Nos próximos três programas abordaremos essas questões. Sejam bem-vindos a esse último encontro sobre ficção literária. Hoje nos abordaremos a questão dos autores incrédulos. Autores incrédulos. O que o Espírito-Profecia fala sobre esses autores? Conselhos aos professores, pais e estudantes, página 314 e 315. Temos uma citação aqui importante a se considerar. Para educar-se, julga-se muito ser essencial estudar escritos dos autores incrédulos. Visto essas obras conterem muitas brilhantes gemas de pensamento. Tenho conhecimento nessas obras. Ah, então vamos estudar para aprender. Mas quem foi, porém, o autor dessas joias de pensamento? Deus e Ele unicamente, que é o Criador de todas as joias de pensamento. É Ele a fonte de toda a luz. Então por que haveríamos de chapinhar pela massa de erros contidos nas obras dos incrédulos por amor de algumas verdades intelectuais, quando temos a verdade toda à nossa disposição? Se nós temos toda a verdade na Bíblia, à nossa disposição, no Espírito-Profecia, todo o conhecimento que deveríamos ter, por que ir até pontos, características, pequenas gemas de pensamentos, nesses autores incrédulos? O que teríamos de proveito nesses autores? Nenhum proveito. E aonde que eu conheço a verdade, o que a verdade faz comigo? Eu conheço a verdade na Bíblia, no Espírito-Profecia. E nós temos uma citação importante na Palavra de Deus que diz assim em João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis o quê? A verdade. E a verdade vos libertará. O que que liberta? A verdade. A mentira engana, envolve, prende. Roupagens de celeste esplendor. Satanás, o próprio Satanás, foi educado nas cortes celestes e tem o conhecimento do bem da mesma maneira que do mal. Qual a relação que nós temos aqui? Autores incrédulos, que tenham conhecimento do bem e do mal. Qual a escola que eles estudaram? Na escola de Satanás, que tem conhecimento do bem e do mal. E que envolve a pessoa com essas mentiras. Mistura o precioso com o vil. E é isto que o habilita a enganar. O precioso com o vil o habilita a enganar. Quando você tem simplesmente o vil, é fácil de detectar. Mas quando você tem o vil misturado com o precioso, o bem com o mal, você engana mais facilmente. É mais sutil. Olha a pergunta. Mas pelo fato de se haver Satanás revestido de roupagens de celeste esplendor, havemos de recebê-lo como anjo de luz? Havemos de recebê-lo? Havemos de receber o livro pela capa? Ah, nossa, esse livro tem umas gemas interessantes. Vamos ver o que tem na contracapa aqui. O tentador tem agentes educados segundo seus métodos, inspirados por seu espírito e adaptados à sua obra. Cooperaremos nós com eles? Se você lê o livro, se você estuda a vida do autor, você está cooperando com Satanás. Receberemos as obras desses instrumentos como essenciais de educação que desejamos obter? Vamos procurar a nossa educação através desses escritos? Ou procuraremos a nossa educação através da palavra de Deus? Há muitas perguntas a serem respondidas, que já estão, na realidade, sendo respondidas, muitas delas. Mas nós temos que nos perguntar em casa, com os nossos filhos, nós mesmos, o que nós estamos fazendo? Palavra de Deus. Conselhos aos professores, pais e estudantes, página 315, diz assim, Se o tempo e os esforços despendidos em buscar aprender as luminosas ideias dos incrédulos, fossem consagrados a estudar as preciosidades da palavra de Deus, milhares dos que agora se acham assentados em trevas e sombras da morte, se estariam regozijando na glória da luz da vida. Muito sério isso. Se você passasse mais tempo estudando a palavra de Deus do que estudar ideias de autores incrédulos e escritos deles, de ficção literária, de literatura, você não estaria nas trevas que você está hoje. Estaria se ergosejando nas glórias da luz. Está você nessa situação? Batalha da mente. Nós temos uma batalha da mente. Alguém pode falar assim, mas espera aí, os clássicos são importantes? Nós deveríamos estudar as tragédias gregas? Nossa, grandes autores são a base, uma cultura. Será? Conselhos aos professores, pais e estudantes dizem assim, nos colégios e universidades, se referindo aos clássicos, colégios e universidades, milhares de jovens consagram grande parte dos melhores anos da vida ao estudo grego e do latim. Enquanto se acham empenhados nesses estudos, a mente e o caráter são moldados segundo os maus sentimentos da literatura pagã, cuja leitura é, em geral, considerada parte essencial ao estudo destas línguas. Olha só, a mente e o caráter são moldados segundo o quê? Os maus sentimentos da literatura pagã. Nós temos que refletir o caráter de Cristo agora na sua volta. Cristo está esperando um povo que reflita o caráter dele. Nós temos que vindicar o caráter de Cristo, não o caráter de Satanás. E aqui está dizendo que nós seremos moldados segundo o caráter da literatura pagã. Isso é muito grave. Olha só a sequência dessa passagem. Tragédias gregas. O que as tragédias gregas trazem como temas? Os que estão familiarizados com os clássicos, declaram que as tragédias gregas se acham repletas de incesto, homicídio e sacrifícios humanos a deuses concupiscentes e vingativos. E nós alimentaremos o nosso caráter com essas com essas tragédias gregas, com esses temas. Incomparavelmente melhor seria para o mundo se a instrução obtida de tais fontes fosse dispensada. E a citação de Provérbios, capítulo 6, versículo 28, diz assim. Andará alguém sobre as brasas, sem que se queime os seus pés? Ah, eu vou ler, não tem problema, eu vou ser influenciado. Não é isso que a ciência diz. Não é isso que a ciência diz que acontece com a nossa mente. Eu quero o caráter de Cristo refletido em mim, ou eu quero o caráter de Satanás? Tragédias gregas que estão... Será que essas tragédias gregas estão em nossas escolas e universidades? Quem do imundo tirará o puro? Resposta. Ninguém. Esses escritos trazem imundícia, impudicícia, impureza. Como se tirar a pureza? Jó 14, 4, diz assim. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. A pergunta, então, em conselhos aos professores, pais e estudantes, página 317, diz assim. Podemos, então, esperar que a juventude desenvolva o caráter cristão, enquanto sua educação é moldada pelos ensinos daqueles que desafiam os princípios da lei de Deus? Que pergunta impactante. Poderemos, então, esperar que a juventude desenvolva o caráter cristão, enquanto sua educação é moldada pelos ensinos de quem? Daqueles que desafiam os princípios da lei de Deus. Se eu não devo ler nenhum texto de alguém que se considera cristão, mas que não tem os princípios da lei de Deus, não guarda todos os mandamentos, imagine um autor incrédulo. Imagine um autor ateu. Imagine a literatura pagã. Imagine a literatura que é mentira, que é a ficção literária que é uma mentira. Ficção de alta categoria. E aí alguém fala assim, espera aí. Não, vamos discutir agora. Você está se referindo àquela ficção de mercado, mercadológica. Tem autores consagrados, autores que escrevem bem, de boa fama e tal, autores que trazem uma mensagem, algo importante. Será que nós podemos ler a ficção de alta categoria? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Conselhos aos professores, pais e estudantes, página 318, diz assim. Há obras de ficção que foram escritas com o intuito de ensinar verdades ou expor algum grande mal. Algumas dessas obras têm feito bem. Se eu parar por aí, descontextualizar, você vai falar assim, então eu posso ler. Mas o que é dito na sequência? Tem, por outro lado, operado indizível dano. Encerram declarações e descrições altamente elaboradas, que excitam a imaginação e suscitam uma corrente de pensamentos repleta de perigo, especialmente para os jovens. Jovens, nossos filhos. Podem achar que temos nossos filhos protegidos na nossa casa, eles não assistem televisão, eles não vão ao teatro, não vão ao cinema, não assistem filmes, mas de repente eles estão com um livro lá, de ficção literária. Estão sofrendo, a mente deles está sofrendo o mesmo efeito de um filme, de uma música, de um mundo, de uma peça de teatro. Talvez pior, porque você tem um contato direto ali, você com o livro, e aquela fascinação satânica, atraindo você a tempo todo. E você está tendo uma relação individual com aquele livro, com aquele autor. Será que os livros destroem o interesse na leitura da Bíblia? Já falamos sobre isso no nosso primeiro encontro. No primeiro encontro nós falamos sobre isso, mas vamos ver mais um trecho aqui falando sobre isso, que está também no livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, na página 318 também. Que diz assim, As cenas descritas nesses livros são repetidamente vividas em sua imaginação. Você vai lendo e vai vivendo aquilo. Tais leituras incapacitam a mente, a utilidade, tornam a mente inapta para os exercícios espirituais, destrói o interesse na Bíblia. Então, nós temos uma comprovação aqui na Palavra de Deus, que a leitura desses livros destrói o quê? O interesse na Bíblia. E se eles destroem o interesse na Bíblia, nós devemos continuar a ler? Nós devemos permitir que nossos filhos, crianças, jovens, adolescentes, continuem a ler esses livros? E se temos esses livros em nossas escolas e universidades, devemos continuar com eles? Se temos? As coisas celestiais pouco lugar encontram nos pensamentos, quando as pessoas lêem esses livros. À medida que a mente se demora nas cenas de impureza descritas, desperta-se a paixão e o fim é o pecado. Então, o fim da leitura de ficção leva ao quê? Ao pecado. E o salário do pecado é? A morte. E se eu quebro um mandamento? Incapacita a alma, não o corpo. Página 318, novamente, de conselho aos professores, pais e estudantes. Mesmo a ficção, olha só isso, mesmo a ficção, que não contém nenhuma sugestão de impureza e que visa ensinar excelentes princípios, é boa, vírgula, não. É nociva. Mesmo a ficção que não contém nenhuma sugestão de impureza e que visa ensinar excelentes princípios, é nociva. Ela anima o hábito da leitura apressada e superficial, unicamente pela história. tende, assim, a destruir a faculdade de pensar. Gravíssima. Então, quer dizer que era um metólogo intelectual, um sábio? Não. Ela destrói a faculdade de pensar com coerência e vigor. Incapacita a alma para a contemplação dos grandes problemas do dever e do destino. É muito grave. É muito grave. Incapacita a alma, a alma para a contemplação dos grandes problemas do dever e do destino. E bem agora, nesse momento do fim do tempo do fim, da última unha do pé da estátua que nós estamos vivendo agora, nós continuaremos a buscar conhecimento onde não há conhecimento, onde não há verdade. melhor espécie de leitura de ficção. Vamos procurar a melhor espécie de leitura de ficção? Acredito que nós encontraremos, encontraremos. Vamos ver se nós encontraremos a melhor espécie de leitura de ficção. Será que existe? Segundo o livro inspirado, Palavra de Deus, Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, página 318 e 19, diz assim, Alega-se muitas vezes que a fim de se desviar a juventude das leituras sensacionais e indignas, deveríamos proporcionar melhor espécie de leitura de ficção. Será? Olha só o que o texto seguinte diz. Isto equivale a tentar a cura de um ébrio, dando-lhe em lugar de uísque ou água ardente, os intoxicantes mais brandos, como vinho, cerveja ou sidra. Isso significa o quê? Que nós devemos banir a ficção literária da nossa vida como cristãos. E continua dizendo aqui, está escrito, é muito importante isso, está escrito na Palavra de Deus. O uso destes animaria continuamente o desejo dos estimulantes mais fortes. A única segurança para os bêbados, bem como para o homem temperante, é a total abstinência. O quê? Parcial? Não. Total abstinência. Total abstinência. Parágrafo de ler. Ficção literária. A mesma regra se aplica ao amante de ficção. Ela estava fazendo uma relação com os bêbados. Sua única segurança é a total abstinência. Está escrito. Está escrito, queridos. Quanto está escrito, não tem interpretação, que a tradução foi feita desse jeito, que o do grego, do latim, do aramaico, do hebraico. Está escrito, está escrito. Escrito e publicado. E tem que ser lido. Para ser transformado pela contemplação. E será que os romances religiosos eu posso ler? Não tem problema. Imagina um romance religioso. Até aqui foi traduzido como novelas religiosas, porque na verdade no novels, vem traduzido literalmente, mas são romances religiosos. Será que eu posso ler romances religiosos? Vamos ver o que o Espírito da profecia diz no livro Só para Jovens, página 12 e 13. Diz assim, Romances, contos banais e excitantes, e até mesmo os livros chamados de novelas religiosas, obras nas quais o autor incorpora a história e uma lição moral, são uma desgraça para os leitores. Então a novela religiosa é uma desgraça para o leitor cristão. Uau! Então quer dizer que se eu escrever algo assim, falando sobre a Bíblia e tal, e ter uma história de ficção, posso fazer isso? Não, é uma desgraça para nós. Porque é mentira. E a verdade está na Bíblia. Sentimentos religiosos podem estar entremeados em todo livro de histórias, mas, na maioria dos casos, Satanás está apenas revestido das roupagens angélicas. Olha só que grave isso. Uma novela religiosa comparada a Satanás revestido das roupagens angélicas. As mais eficazes para enganar e seduzir. Ninguém está tão firme nos princípios corretos, ninguém está tão protegido da tentação, que esteja seguro lendo estas histórias. Ah, não, eu posso ler, eu estou bem aqui na minha vida espiritual. Não. Diz aqui que ninguém está tão seguro que não posso ser influenciado por estas novelas. Me preocupa muito quando alguém menciona que, ah, mas a profetisa, a mensageira de Deus, a serva de Deus, ela fez uma coletânea ali de textos para a leitura de crianças, sábado à tarde, naquele círculo familiar, que era ficção. Ficção, será? Se vocês prestarem atenção neste texto aqui, que são os pilares da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles estão fazendo propaganda desse livro que dizem que é transficção. Olhem os temas do livro. Vamos ver aqui. Os temas do livro são Olha só, que interessante. Tema sobre conversão, obediência, santificação, temperança, pureza, natureza do homem, imortalidade, os anjos, a lei de Deus, o sábado, o julgamento, a segunda vinda de Cristo, o milênio, Nova Jerusalém, destruição dos maus, nova terra, recompensa dos bons. isso é ficção? Esses temas são ficção? Parábolas de Jesus eram ficção? Jesus via um semeador, através da experiência deles, ele olhava, naquele momento ele já falava a parábola para eles entenderem, não é ficção, era uma vida, era real aquilo na vida deles. É diferente eu criar uma história em cima de um semeador, toda floreada, toda produzida, através da minha imaginação. é diferente, parábolas de Jesus não era ficção. Essa coletânea de 1888 não trazia ficção, e os assuntos eram, envolviam toda a nossa doutrina, em tudo o que nós acreditamos como adventistas do sétimo dia. é para orientar as crianças. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 648, diz assim, muitos estão indo diretamente contra a luz que Deus tem dado ao seu povo, porque não leiam os livros que contêm a luz e o conhecimento em advertências, reprovações e admoestações. Nós não estamos o quê? Lendo os livros que contêm a luz e o conhecimento em advertências, reprovações e admoestações. Por exemplo, esse assunto aqui, quantos de nós já havíamos lido sobre essas questões no Espírito e profecia? Nós estamos recorrendo à luz que Deus nos deu? Deus nos deu a luz para quê? Para deixar lá na estante ou na livraria, não ler? Nós temos que buscar, queridos, esse conhecimento. E ela continua dizendo, os cuidados do mundo, o amor da moda e a falta de religião têm desviado a atenção da luz que Deus tem graciosamente, que Deus graciosamente deu, enquanto livros e periódicos contendo erros estão percorrendo todo o país. Nós estamos procurando a luz divina na Bíblia e no Espírito e profecia, saber o que está escrito para falar como Jesus falava, está escrito. Não está escrito descontextualizado como Satanás usou com Jesus no deserto da tentação, mas está escrito contextualizado como Jesus usou e não Satanás usou no deserto da tentação. E para isso nós temos que ler mais, estudar mais. Mas se eu estou ocupando a minha mente com a ficção literária, eu não vou ter tempo também para ler e a minha mente estará desviada dessas questões. A mente pode ser atrofiada, se tornar vulgar com essas leituras. Olha só, tratando com produções comuns e alimentando-se de escritos de homens não inspirados, a mente torna-se atrofiada e vulgar. Nossa, mas eu achava que eu ia me tornar um intelectual, ia viver nos círculos intelectuais, ia ser uma pessoa inteligente lendo esses escritos? Não. A mente torna-se o quê? Deus diz atrofiada e vulgar. Isso está em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 230. Não é posta em contato com os profundos e amplos princípios da verdade eterna. O entendimento adapta-se inconscientemente à compreensão das coisas com as quais se familiariza. Se eu estou me familiarizando com tal assunto, tal tema, tal escrito, a mente vai se adaptar, vai se atrofiar. E na consideração dessas coisas, o entendimento se enfraquece, contraem-se suas faculdades. Ok. Qual texto que eu poderia usar para expandir a minha mente? Qual texto? Qual livro? Quais livros? Se é os autores incrédulos, os autores que se julgam também crentes, mas que colocam ideias religiosas investidas por ideias mundanas. Isso não serve? O que serve, então? Resposta. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 229, 230. A Bíblia é nosso guia nas seguras veredas que levam a vida eterna. Deus inspirou os homens para escreverem aquilo que nos apresenta a verdade, que nos atraia e que se for praticado, habilitará o recebedor a obter poder moral que o colocará entre os espíritos mais altamente educados. Então, eu me torno o quê? Educado através da leitura do quê? da palavra de Deus. Expandir-se-á a mente de todos os que fazem da palavra de Deus seu estudo. Não é o estudo de autores do mundo. A Bíblia aumenta a faculdade de compreensão. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 229 também. Muito mais do que qualquer outro estudo, este é de natureza aumentar as faculdades de compreensão. E dotar com novo vigor todas as faculdades. Importantíssimo isso. Põe a mente em contato com os amplos e enobrecedores princípios da verdade. Leva-nos em íntima relação com todo o céu, comunicando sabedoria e conhecimento e compreensão. Palavra de Deus. Que Deus nos capacite, nos habilite a entender essa mensagem. são muitos textos, queridos, que nós devemos estudar com maior profundidade, buscar essas fontes, ir atrás, conversar com Deus, pedir discernimento, iluminação, porque nós estamos sendo enganados com esses engordes de Satanás. Nós precisamos voltar mais para a Palavra de Deus, a Bíblia e o Espírito e a profecia. Nós temos todo o ensinamento ali, nós não precisamos de outros autores. é um prazer compartilhar esses textos da Palavra de Deus com vocês, textos atuais, importantes, relevantes. Procurem, queridos, se aprofundar mais, estudar mais esse tema. Se tem esse problema de serviço de leitura e de ficção, procurem se aprofundar mais, entender mais, peço o discernimento do Espírito Santo, que ele te ajuda a entender mais esse tema. E Deus os abençoe imensamente. E Deus os abençoe